No Tag Games de volta e galera dessa vez eu vou mostrar aí um trailer gameplay que foi feito pelo Widdens que tá trabalhando como estagiário lá na Konami Então manos, ele já está bolando aí diversos compilações e trailers, então eu vou deixar aqui o Twitter dele na descrição Então bora assistir que tá magnífico e conforme o vídeo for rolando eu vou também comentando aqui algumas coisas sobre a gameplay Beleza? Então deixa o like, vamos tentar bater aí uns 500 likes neste vídeo, então bora que bora, vamos para o vídeo Pegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PESM19 e FIFA 19 para todos que se cadastram Então começando aqui, vou deixar um pouquinho mais abaixo, ficou um belezinha Como que vamos? Enquanto isso, enquanto vai rolando aí a gameplay que tá magnífica, mano, tá magnífica mesmo nessa gameplay Eu vou mostrar aí, eu vou mostrar aí pra vocês, ir falando aí, comentando algumas das novidades, beleza? Então vamos que vamos O parceiro lá do blog Tem Futebol, do Renan Galvani, o Barry, ele disse algumas coisas porque ele jogou a gameplay, jogou a demo lá na E13 Então vou ler aqui algumas citações dele A primeira coisa que me impressionou foram os gráficos e as transições contínuas entre cutscenes e jogabilidade Os jogadores parecem incríveis em 4K, os kits fluem melhor e a bola até desliza majestuosamente Basicamente é muito bonito, modelos de jogadores parecem melhores e até mesmo a forma como os jogadores se movem parece mais natural Também tem a forma dos passes, né? Os passes são menos guiados, os disparos tem mais variedade, o espaço é mais difícil de encontrar A inteligência artificial faz um esforço ativo pra realmente se comportar como se estivesse jogando uma partida de futebol quando não tem a bola Ele não fica simplesmente esperando que você assuma o controle, como a gente vê no 2018 que os moleques ficam meio só Ficam paradão e não vão na bola A inteligência dos jogadores definitivamente teve uma atualização E tudo isso está ligado às novas maneiras como o computador tentará quebrar sua defesa O ritmo frenético dos primeiros 75 minutos estava afetando todos os jogadores Foi quando o PES 2019 se sentiu especial Essa vitória por 1x0 mostrou o tão diferente o PES 2019 é Quando todos os recursos recém-finados funcionavam em conjunto Jogadores como Ronaldo e Lewandowski, por exemplo, provavelmente se deliciarão com defensores mais lentos devido a sua força e velocidade Mas Messi e Mbappé precisarão confiar no toque e na agilidade Vou botar mais um tempinho aí só para dar mais uma lida Então, os escanteios e faltas precisam de alguns ajustes Os escanteios são a única parte que ele se sente como uma loteria sem nenhuma habilidade real envolvida Você pode certamente enganar o seu adversário como eu fiz algumas vezes, mas ainda é um jogo de sorte Faltas são mais difíceis de discutir Tive jogos em que a Alemanha praticamente expulsou os meus jogadores, mas também jogos em que só houve uma ou duas faltas Eu acho que depende de certos fatores, como você é agressivo, os jogadores que você tem ali é de pontuação Às vezes os juízes são mais rigorosos em outras partidas mais liberais Então isso aí, para mim, é perfeito, mano Cara, lembrando que isso aí foi tudo citado pelo Barry Que fez essa análise lá do blog o Tem Futebol Qualquer dúvida, mano, deixe aí nos comentários Vou deixar o link também do canal do blog do Renan Está aí na descrição, então é isso aí, gurizada Nos vemos no próximo vídeo Se inscreve aí para não perder nenhum vídeo e bora bater 500 likes Abraço, fui! 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 Obrigado.